É Tokusatsu, e no vídeo de hoje, falo de um ator que interpretou o incônico personagem extremamente adorado por nós brasileiros, e apaixonados pelo universo Tokusatsu. Estou falando de Seiki Kurosaki. Kurosaki iniciou a sua carreira muito jovem, precisamente em sua adolescência, trabalhando como dublê na empresa JAC, Japan Action Club, que tem como fundador o Sr. Sonichiba. E como dublê, Kurosaki atuou em séries como Spider-Man, Battle Fever J, Densiman, Em 1983, na adaptação cinematográfica do mangá Igano Kabamaru, Kurosaki foi o próprio protagonista, o ninja Kabamaru. Em 1984, na série da franquia Super Sentai Shodenshi Bioman, Kurosaki participou nos episódios 35 e 36 como personagem Shota Yamamori. Finalmente, chegamos ao ano de 1985, que é o ano do O Fantástico Jaspion. Em O Fantástico Jaspion, Seiki Kurosaki usava o nome artístico de Hikaru Kurosaki. A série obteve a marca de 46 episódios, e mesmo com a experiência como dublê, ele não vestiu a armadura do Jaspion em nenhum dos 46 episódios. Quem vestiu a armadura foram os dublês Takanori Shibahara, Kazuyoshi Yamada e Moriaki Kaneda. Depois do seriado Jaspion, Kurosaki deixou o meio artístico no início de 1990, e passou a dedicar a sua vida como instrutor de mergulho, e permanece dessa forma até os dias de hoje. E ele foi casado com Yuko Asuka, e os dois se conheceram nas gravações do seriado de Super Sentai Shodenshi Bioman. E neste seriado, Yuko interpretava a vilã Faha. Sei que Kurosaki e Yuko Asuka não tiveram filhos, e Yuko faleceu no dia 15 de dezembro de 2011. E no início dos anos 1980, Kurosaki também foi cantor, e interpretou canções como Seishun Maru Kadiri, tema do seriado no qual ele atuou como Igano Kabamaru. E no episódio do seriado Fantástico Jaspion, tem uma cena em uma danceteria, em que o Boomer Man, personagem interpretado por Hiroshi Watari, toca a bateria, enquanto Kurosaki, que atuava como Jaspion, canta uma de suas músicas próprias. Sei que Kurosaki nasceu em 31 de janeiro de 1962, em Osaka. E na época em que ele atuava em Jaspion, ele estava com 23 anos de idade. E hoje em dia, ele se encontra com 59 anos. Fique na paz e até mais. Valeu! E hoje em dia, ele se encontra com 59 anos de idade.